...supro contra uma adolescente de 15 anos, em Bom Jesus, do Itabacoana. Segundo as investigações, o agressor teria ameaçado essa adolescente com uma faca. Vivi Agostilho tem mais detalhes e fala ao vivo com a gente agora sobre esse caso. Boa noite, Vivi. Boa noite, Vinícius. Boa noite pra você que nos acompanha. Essa adolescente está tendo o acompanhamento do Conselho Tutelar, passando também pelo atendimento psicológico do órgão. Um crime teria acontecido em janeiro, no início de fevereiro. Um vídeo que teria sido gravado pelo suspeito mantendo relações sexuais com o adolescente começou a circular pelas redes sociais. O Conselho Tutelar recebeu uma denúncia anônima e, assim que recebeu o vídeo, foi até a casa da família e a mãe da menina teria dito pra uma conselheira que tinha acabado de saber do caso. Registraram na delegacia, de acordo com informações obtidas pelo Conselho Tutelar, o suspeito teria chamado a menina pra fazer uma faxina na casa dele, a convidou pra ver a casa, pra saber quanto que ela cobraria pela limpeza. O homem teria ameaçado, inclusive dito que não era pra contar pra ninguém, porque mataria até a mãe se alguém soubesse. O homem é conhecido da família. De acordo com o Conselho Tutelar, a adolescente foi encaminhada pro serviço psicossocial do CREAS, pro ginecologista. De acordo com a polícia civil, informações obtidas pela polícia, a menina teria dito que o homem ameaçou com uma faca e a obrigou a ficar sem roupas e ter relações sexuais com ele. A prisão temporária foi requerida pelo delegado Márcio Caldas, responsável pelas investigações, foi decretada pela justiça. Paulo Robson Saboia Campos, de 65 anos, teve a prisão temporária decretada e é procurada pela polícia. Eu volto com você ao estudo, Vinícius.